Ah, então, JH News sempre com você, pegando aqui, ó, o mestre Dyson Mello, é, galera, chamando no violino para a música Algodão Doce, é, o show, é, de lançamento da música Porto Alegre Legal, dia 23 de junho, na sala Álvaro Moreira, você não vai perder, né, ingressinho, camarada, se você levar um quilo de alimento não perecível, e só as boas, hã, que tal, tá feito o convite, vamos junto, hum, aguardo vocês lá, hein, só, sente o clima. Alô? Eu estou dentro da sua casa. Aham. Alô? Por, por que que você desligou? Por que que você desligou na minha cara? Ah, se você tá dentro da minha casa, você pode vir aqui conversar comigo? Eu posso ver a você. Então, quantos dedos tem na minha mão? Cinco, quatro, cinco, dois, ô, ô, para, isso, isso não é engraçado, eu não tô brincando, para com isso. Menino, você pode me ver mesmo onde é que você tá. Eu tô dentro do armário. Pera, então, então, você é gay? Não, eu, eu não sou. Não, 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 tá tudo bem, tá tudo bem, você tem que ser feliz, você tem que ser quem você é. Não, eu, eu tô literalmente dentro do seu armário. Pera, sério? Uau! Quem tá falando? Vem descobrir. Onde você tá? Você é idiota, eu acabei de falar que eu tô dentro do seu armário. Ah, é? Você está quente. Eu falei que eu tava dentro do armário. Pera, então, você não falou para ninguém que você é gay ainda. Não, eu, eu não sou gay. Então, pessoal, que espetáculo de dança. Depois eu vou dar o nome certinho para vocês. Deus, mas olha a saída aqui. Que beleza. Muitos aplausos. Bom, eu saí de mão quente aqui, né? Tá? E coração também. Muito, muito, muito lindo. Parabéns ao Vigilatório do Ciesc, parabéns Porto Alegre por estar viva de novo. Salve, salve. Tem um exemplo. E aí, eu, eu, eu... Onde todos iam se encontrar Punks, loucos, taxas, mágicas Onde todos iam se encontrar Onde todos iam se encontrar Entre balas e beijos de amor Nas sessões do cine ao timor É a paz e amor Na esquina era um desastre De grafites, correstros e versos Pocos, raças e religião Adernação Ponte 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 Nos domingos era um compite Todos iam se encontrar No brinco E pongas e gritos Pobres E nobres Era muito Só lá no confin A vida era vida sim Só lá no confin Tudo No último início Nele Era Só lá no confin Eu tocava Me escalar Só lá no confin Só lá no confin Só lá no confin Eu pegava Você serente Só lá no confin Só lá no confin Só lá no confin Jesus Cristo vai voltar Aleluia Jesus Cristo vai voltar Aleluia Aleluia Isso 4 5 Passabono 6 22 1 Far 5 6 6 6